E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, estamos aqui para mais um gameplay de Rainbow Six, mas esse é muito especial por quem está jogando comigo. O menino Drizzy está aí, ele não tá aí na real porque ele foi beber uma água, mas eu já queria mostrar o loadout que eu vou escolher pra vocês. Eu vou com o brother, a gente, a nossa melhor dona, Drizzy? Ele tá fechando a porta, né? Eu não sei, Drizzy, talvez ele esteja aí. Olha, eu já tô gravando, viu? Só pra te avisar. Muito bem-vindo a mais um vídeo. O Drizzy está vivo! Ele é vivo! Aê! Nesse meio tempo ele perdeu um pedaço da língua, uma história meio trágica, depois a gente conta, por isso que ele tá falando assim. Ela virou uma melancia. Ó, tamo defendendo, viado. Estrategia, Drizzy. Nossa, eu não escolhi nem minha classe, mano. Tô com uma arma mó bosta. Fica tranquilo, cara. Pera, os caras vão vir de onde? Eles vão vir de cima? Pera, que mapa é esse? Ó, que lugar é esse que os caras escolheram? Ó o lugar merda que os caras escolheram, tio. Puta, puta que falha. Ó, robozinho, pega! Pega! Então ele deu spot na gente. Ô, Drizzy, então, fodeu, viado. Porque o lugar é muito ruim, mano. O lugar é muito ruim. Eu nem conheço esse mapa, eu acho. Ó, dois robozinho! Pega, bota barata! Pô, não adiantou nada. Eu vou... não, eu vou meter a primeira barricade do lado de fora aqui. Acho que é melhor. A barricade é infinita, né? Ó, que lugar é aberto do caralho, mano. Ah, merda. Não, e ó, janela por todo lado. Ih, ó, Drizzy tá ficando do lado de trás ali, caralho. Bocão, mano. Tá, por baixo eles não vão chegar. Talvez por cima. Pela janela eles não entram. Ih, cuzão, tem uma porta que pala, hein? Não dá pra fortalecer essa... Mano, vai dar merda. Você já começou o bagulho aqui. Eu não tô conseguindo fortalecer essa merda. Ih, eu vou morrer já, já morri. Ai, caralho. Sério? Cara, estouraram o que você criou lá fora. Eu tava abaixo no volume do jogo. Achei que tinha barricade lá, o cara estourou. Porra, porra, porra. Eu consegui deitar o cara que te matou e deitei outro ali, ó. Deitei eita, cuzão. Empatando, Drizinho. Drizzy, vai pegando as câmeras e vai marcando os caras, véi. Tá comigo. Oi, meu Deus do céu. Tomei tiro pra caralho. Tô com 18 de vida. Fudeu. Não parece ninguém nas câmeras. Ele destruiu todas as câmeras que ele gosta deles lá. Que merda. A gente tá ganhando de 3 a 2 aqui. Ué, objetivo contestado. Nossa senhora, 2x2. Socorro. Morri, morri, morri. É, na hora que você marcou ele, eu morri. Tá, calma. A gente perdeu a primeira, mas... Não vai morrer ainda? Acho que sim. Não, a gente não perdeu, não. Brother, tá vivo ali ainda? É só finalizar ele, mano. Eu tô marcando ele ali pra você, seu filho da puta. 1x1, 1x1. Cadê? Eu preciso botar ele na câmera. Eu preciso botar a câmera também. Que câmera que o cara tá? Eu não sei dizer. É a terceira. Eu tô marcando ele ali, mano. O cara não vê, velho. Ah, que otário. Eu vou marcar também. Ai, 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 ai. Matou. Porra, ganhamos. Boa. Que idiota, mano. Não, ele foi bem, pô. Ele foi criando uma lombriga ali, matar o cara. Foi bem, foi bem. Foi bonito. Começamos bem. Começamos com uma vitória aqui, ó. Vai ter gameplay lá no canal do Drizzy também. Entra lá, porque sim, o Drizzy vai ter um gameplay postado. Ele jurou. Pelo amor de quem? Pelo amor. Pelo ronco do Sun in Play. Saudade do Sun, velho. Preciso dormir um dia com o Sun. Sun in Ronco. Sun in Ronco. Ronco in Play. Ó, agora eu vou testar a minha classe nova. Ah, vai tomar no cu sempre e pega a classe que eu vou usar. Seus filha da puta, sem mãe do caralho. Velho, joga, ganha, que você vai comprar um monte de classe. Você vai poder escolher a dedo, ó. A dedo. Ó, e tá vindo mais gente gravar aqui com a gente. Tá vindo o Ratão. Tá vindo o Panetone do Ubisoft. Esse pá também tá vindo o Lugero. Então teremos um time de cinco pessoas. Vamos spawnar em por esse lado. Um time de quatro. Eu gosto de quatro, eu gosto de quatro. Eu gosto de dólar. Filha da puta, pegou meu Thermite. Devolve meu Thermite. Eu vou também te apoiar, vai. Seu arrombado. Me dá. Dá pra ele. Dá. Rue, rue, BR. Bora, vai, Drizinho. Vazão. Vai, bora. Vamos lá, agora é o Hot Wheels. Uau! Mostra o caminho. Atravessando. Atravessando. Atravessando o parquezinho. Agora, uma escada. Aproveito para entrar pelo buraquinho aqui da casa. Ali tem um cara que eu acabei de marcar. Ele ficou vermelhinho e marcadinho. Ele está no subterrâneo. Ele marca. No segundo, ele mata. No terceiro, ele explode o meu carrinho. Uau! Bateta rápida. Você achou o objetivo, beleza. O mais importante é achar o objetivo. Eu marquei, eu marquei o objetivo. Já é. Ele estourou o meu carrinho. Não, já é, já é, já é. Quando o jogo começa, você ganha do carrinho, né, mano? Eu queria saber... Eu soube uma coisa que eu não entendi ainda. Só se o carrinho de explodir, ó. Só se você não explodir eles. Não, não. Mesmo se o cara explodir aqui, você tem outro carrinho no jogo. Pelo menos a gente recruta. Bora. Desculpa, gente. Fica tranquilo, cara. As pessoas entendem. Então, eu quero entrar pelo teto, viado. Não pelo teto, teto. Mas por cima dos caras. Nossa, fazer rapel é muito louco, mano. Ficar de pouca cabeça na janela e matar o cara é muito louco. Nossa, fazer rapel é insano. Esse jogo está muito caralho. Vai tomar no cu. Eita, porra, a galera já está maluco. Aonde? Aonde está? Ah, o bagulho está embaixo. O bagulho está embaixo. Não adianta subir. Eu quero subir, tipo, eu quero ir por cima deles. Mas não pelo teto, o teto em cima. Eu não sei se eu tenho o bagulho de... Aí, boa. Aí, já é, já é, já é. Vamos chegar na incursão, já ou nem? Calma aí que eu estou atacando umas conquistas. Vai cair. Deixa eu ver se eles têm algum equipamento eletrônico lá embaixo. Ai, caralho. Mataram já. Tá, você é louco. Está todo mundo lá dentro, mano. Não, eu joguei a flecha e o cara pulou, pulei atrás. Só que eu morri, o cara não. A real é que a gente vai ter que invadir o bagulho. Caralho, ficou terrível esse ângulo de invasão aqui, sério. Os caras não estão aparecendo, mano. Eu vou tentar descer porque eu vi uma porta lá embaixo. Porque eles estão olhando para cima agora. Então, se eu chegar na portinha deles... Ah, vou conseguir, cuzão. Ah, já achei, já, ó. Como é que pode essa porra aqui? Aí, já é. Os caminhões são mó ruins nesse mapa. Consegui dar a volta já. Opa, mas... Nossa senhora, eu matei um... Mano, eu dei um headshot, Drizzy. Nossa senhora. Mas foi o senhor. O time agora virou graças a mim. De nada, time. Opa, matei mais um. Essa arma é muito apelona. Ah, meu time perdeu, caralho. Porra, eu matei dois, meu time conseguiu morrer os dois pra um cara só. E eu não sei onde é que tá porque ninguém marcou. Pelo amor de Deus, ninguém precisa marcar, senão fodeu. Falou que tá na parede o cara. Eu vou tentar colar um negócio aqui, velho. Deixar mais uma rota pra invasão. Bosta. Explode a parede errada. Ai, time. Fodeu. Eu vou voltar e vou pelotar de novo. Quanto tempo? Eu tenho um minuto e meio, velho. Eu vou subir de novo e vou pelotar de novo, porque os caras não estão esperando. Caralho, não dá pra marcar. Sério, mano, não dá pra ver ninguém deles na câmera. Eu não consigo te ver aqui. Não. A única câmera que funciona é essa no corredor que você acabou de passar. Tô ouvindo um barulho. Será que eles vão vir atrás de mim? Qual a chance? Caralho. Você não tem nada de equipamento, Mike? Nada, já zerou, já. Ó, foi bem que eu caí e morri. Tinha um cara na esquerda, ele tava bem na esquerda, do lado do bagulho. Puta, pior que o carinha, quando você vai pra trás, ele não vai... Vai, 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 vai pra direita, todo onde você tava ali. Puta, caí, não era pra ter caído aqui. Aí, matei, matei um. Poucos, não, mais um. Caralho, matei pra caralho, matei mais do que o ebola nessa porra. Filha da puta, o celular tocou, que susto do caralho, eu esbarrei no mouse. Socorro, não, levei, tiro por causa do celular, eu morri. Vai, dá pra tirar ainda, dá pra tirar ainda. Não dá não, eu morri por causa do celular. Não! Ai, que merda. Nossa, cara, é um risão, mano. Dá pra você ter matado ele de boa. Porra, eu morri por causa do celular, Drizze. Dá pra ver na câmera, ele começou a tocar. E aí a música tem direitos autorais. Eu fiquei nervosão, esbarrei nele. Aí o mouse girou, né? Aí o mouse foi pra cima. Puta que pariu, que raiva. Foi a Siri, velho. É a terceira vez que a Siri me ataca no meio de um vídeo já. Puta que pariu, que raiva. Aí, ó, agora rouba o meu personagem que eu quero ver o seu cem-mãe do caralho arrombado, filha da puta. Caralho, Drizze, essa dava pra ganhar... Ô, onde que a gente vai colocar o bagulho? Olha, no Visa Office, Visa Office. É o escritório de visto, velho. Deve ser muito protegido. Porra, que raiva, cuzão. Caralho. Nossa, eu matei três, velho. Bora. Vamos lá, agora eu vou jogar, hein, mano. Ó, esse é o mesmo lugar que a gente tava, seu filha da puta? Não é não, é diferente. É o mesmo lugar, mano. Olha aqui o lugar que eu morri. Desculpa, o cara teve a mesma ideia aqui, eu dou a última rodada. Eu não tenho culpa. E eu, carrinho, eu, carrinho vindo. Peraí, mata o carrinho. E eles acharam. Não, se eles ativerem, eles acharam já. Essa é a real. Eu dei um tiro em algum, amigo. Eu fiz aqui em mim mesmo, atirei em mim mesmo, ô... Eu não sabia que tinha teamfire aqui. Tá, manda barricade aí. Cara, na real, deu ruim pra caralho. Esse lugar é uma bosta. Que traps eu tenho? WTF o cara atravessou a barricada? Pronto, eu mandei uma trap aqui. Bom, fechamos tudo. Escudinho do Driz aqui montado. Eu vou mandar uma trap aqui, ó. Mano, eu tenho uma trap tóxica nesse carinha. Ela é muito forte, sério. Uou, 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 uou. Ali, ali, ó. Já marquei ali, ó. Eu marquei o lugar, hein. Ah, mano. De novo, caralho. Tem uma portinha? Filho da puta. Não, ele tá na janela do meu lado esquerdo. Do meu lado esquerdo. Direito, direito, direito. Você tá vivo ainda? Eu vou tentar te levantar. Ah, não. Ele tá aqui na janela. Ele tá aqui na janela. Calma, eu não tô conseguindo chegar em você, velho. Driz, vem pra mim, vem pra mim. Vem desse lado aqui, ó. O cara tá me vendo. Ah, filha da puta. Matou na granada, cuzão. Na granada, velho. Que merda. Os caras cercaram nós, mano. Foi linda a estratégia, Driz. Ai, nossa. Todo mundo ali dentro já. Tudo bem, menino. Puta, perdemos essa. Vamos ter que invadir e ganhar na invasão agora. Invasão é difícil pra caralho. Eu nunca tinha jogado nesse mapa, mano. Tô mal perdido. É muito grande, mano. Todos os lugares tem muitas entradas e tal. Isso que é uma merda. A gente se armou bem, mas o cara que veio de trás de você não deu pra ver, velho. Vai, eu quero ver esse filho da puta roubar o meu termite agora. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Peguei. Beleza, eu peguei a minazinha que eu matei pra caralho de alguém. Então eu vou de novo com ela. Deixa eu ver se é real. Bridge charge. Ah, tem três bridge charge. Tem uma pistorinha. Já é. Ah, policeline. E agora a hora de hot rules. Hot rules! Mostrar o caminho. De novo, mano. Mostrar o caminho. Ô, então a merda foi o cara da janela atrás de você, mano. Isso desequilibriou total. É, então. Porque tinha ele atrás e a janela da sua... E a porta da sua frente tava furada. Eu tava vendo os caras vindo no corredor. Porque da outra vez lá eu morri pra três caras no corredor. Aí eles se aparecessem ia levar todo mundo, mano. Bom, eles devem estar na garagem de novo. Porque eles ganharam, né. Essa é a grande verdade também do bagulho. Bom, eu vou na garagem. É, porque eles não tão, não. Eu vou levar pro segundo andar, né. Eles não tão na garagem? Ih, não tô na garagem, não. Ué. Puta, não achar o objetivo é muito ruim. Você já jogou alguma que você não achou o objetivo? Já é aquele de bomba. Nossa, que impossível. Deixa eu ver. Achei, eles tão na... Os quatro tão lá, eu tô no objetivo. Qual andar? É no segundo andar? É no... O segundo andar é da hora. O segundo andar é da hora da praia de rapel. Eu gostei, já. Bora. Bora de rapel, Trizinha. Ih, tá com o céu. Aí eu vi vantagem. É nesse quartinho aqui que eles tão? É em outro, não é em outro, não? Não, não é em outro. Peraí, peraí. Mas não explode, não. Não explode, não. Aguenta a mão aí. Eu vou subir de rapel. Vamos dar uma bomba na entrada e uma bomba no teto. Vamos descer. Vamos descer do bagulho. Eu coloco uma termite. Tá. Eu tô aqui, ó. É aqui mesmo, é aqui mesmo. É aqui, né. Peraí que eu vou de ponta cabeça. Peraí que eu vou de ponta cabeça. Pô, então vamos trocar, vamos trocar. Eu vou na janela de um lado, você vai na do outro. Já vou colocar o termite aqui. Já coloquei o termite aqui. Como é que explode essa porra e não toma dano? Tem que ir um pouquinho pra esquerda, pô. Aí aperta, tem que ficar bem pra esquerda. Explode o outro. Bora, vai. Já chegamos na atividade. Ninguém aqui... Opa, na direita, na direita tem, na direita tem, na direita tem. Tô levando tiro pra caralho e vou ter que descer, senão eu vou morrer. Não... Ó, a direita aqui tem, véi. Nossa, eu meei um cara pra caralho ali. Na minha... Tá, eu tô tentando olhar aí pra esquerda, eu não tô conseguindo ver. Desceu mais... Ih, o brother aqui desceu e tá levando tiro aqui pra caralho. Que maluco doido da porra. É então, é o cara da direita. Eu vou dar a volta aqui e vou tentar pegar o cara ali aqui. Ah, vou explodir o teto. Não dá pra quebrar o teto nessa porra? Não. Merda. Matei. Pô, 5 contra 4. Tamo na vantagem, pelo menos. O cara de shot fica muito na direita aqui. Se ele... Se eu... Aparecer alguma tetinha, ele me mata. Ah, filha da puta me viu. Caralho. Tá do meu lado ali. Do meu lado, bem no cantinho atrás do... Ele tá camperando. Eu já camperei ali numa mesinha. Atrás de um escritório ali. Deixa eu ver se eu consigo de alguma maneira... Puta, eu dei pala pra caralho. Eu entrei na mira dele. Ele devia ter vindo de baixo mesmo. Estourado o móvel. Ô, caralho. Eu vou botar em você, peraí. Ele tá na sua... Na sua esquerda agora. Na sua esquerda. Bem no cantinho da sua esquerda. Descer assim ele vai te ver antes de você ver ele. Ó, esse móvel aí que você chegou a ver. Você chegou a ver o móvel que ele tá atrás, tá ligado? Eu acertei tio nele. Era ele mesmo que eu tinha acertado tio. Cadê o outro brother? O outro brother tá entrando por terra ali, velho. Deixa eu ver se eu tenho alguma câmera lá dentro. Porra, aqui não quebra, mano. Não tem câmera lá dentro. Caralho, que ninguém não quebrou isso aqui, hein, mano? Ó, o cara do time aí morreu. Não, não. Foi do time deles. Tava quatro. Vocês dois já estavam vivos, né? Ó, seu amigo matou mais um. Seu amigo matou mais um, tá 2x2. Nossa, que jogo bom. Vai tomar no cu. Ó, ele tava lá, né? Então, eu acho que ele tá nesse móvel aí, velho. Só que tá estranho porque ele saiu. Ah, não. Mas ele tá da outra de nada. De nada que você tá, não dá pra ver, não. Ele tá na sua direita, eu acho. Aí, ó, aí, ó. Ele tava no móvel da sua direita aí, ó. Bem no da direita. O cara falou esquerda, mano. Mas é da esquerda dele, né? Deixa eu ver o brother. Deixa eu ver se eu consigo ver pela câmera do brother. Ó, ele tá na sua esquerda mesmo. Ele tá na sua esquerda. Não, não tá mais, porque ele matou. Deixa eu ver. Ele tomou tiro e morreu. Não, era na minha direita. Era na minha direita. Então, foi o cara que me matou. Foi o cara que me matou. Falei pra você? Caralho. Mano, vai, brother. A gente tem que ganhar essa, velho. Eu fui com certeza que ele tava na esquerda. Puta, que pariu. Pior que não tem câmera. Não tem o que fazer. Que desespero, velho. Caralho. Tem só que torcer agora. Eu não escuto o voice dos caras. Isso tá uma merda também. Tudo pra arrumar essa porra. Ai, ai, ai. Vai tá... Ai, ai, ai. Das costas matou. Puta, perdemos. Perdemos? 3x1. Bom, galera. É o seguinte. Esse foi só o gameplay do meu canal. Olha, ele ficou o jogo inteiro no mesmo lugar. Mesmo lugar. Ele matou todo mundo, esse filho da puta. Ele me matou esse bosta aí. Cusão. Mano, não tem esse mapa. A hora que cair no mapa da casinha, nós vamos triunfar no capital. Não, e a gente vai pro próximo vídeo que vai estar lá no canal do Drizzy. Então, entra aí. E se você ainda não é inscrito no canal do Drizzy. Ele é um bom youtuber. É uma pena que ele não fez vídeo por muito tempo. Mas ele vai voltar. Ele voltou. Mas eu voltei agora, gente. 7 minutos mais todos os dias. Bom, enfim. O canal do Drizzy tá sempre na descrição. Muito obrigado por ter assistido. Caprichem no joinha pra eu trazer mais Rebels 6 esse final de semana do Beto. É nóis. Um beijo. Até a próxima. E fui!